Oi, olá! Mais uma terça-feira começando, seis horas da manhã, estou aqui com vocês Tênis Silva, profissional de uma arte. Hoje eu vou falar pra vocês uma de diversas possibilidades que existem de você estar ganhando aí R$100,00 por dia. Fique comigo até o final desse vídeo que você vai ver qual é essa probabilidade. Solta a vinheta. Ok, Tênis Silva, profissional de marketing, falando aqui com vocês e te falei que vou trazer hoje nesse vídeo a probabilidade que você tem de estar ganhando aí R$100,00 por dia. É fácil? Já vou te falar aqui que fácil não é. Existe muita gente que vive aí propagando que no mercado online, no mercado digital é fácil pra você ganhar dinheiro. Não é. não cai nessa bobagem. Ou você trabalha duro ou você não ganha. Não existe facilidade. Agora, se você for parar em trabalhar com machado, em pegar uma enxada de estocada, uma chubanca, um enxadete, aí você vai ver que é um trabalho mais leve. Mas nada de facilidade em ganhar dinheiro. É muito importante que você saiba disso, porque muita gente aí quer te enganar por aí afora. Existe a possibilidade de você ganhar até mais de R$100,00 por dia. Tranquilo. Tem gente que ganha muito mais de R$100,00 por dia. Por exemplo, falando aí de Érico Rocha. Tem alunos dele que fatura ele sabe o quê? R$100,00 em 6 dias. É, 6, 7 dias fatura R$100,00. E é real? É. Só que os caras trabalham muito pra faturar isso. Então não caia naquela enganação que trabalhar na internet é fácil. Que não é. É difícil pra você conquistar cliente. Mas, porém, portanto, se você usar métricos que crie engajamento, que crie a persuasão ali como consumidor, como cliente, as coisas facilitam mais. Mas, vamos lá, eu te prometi e já vou vim aqui pra tela do meu computador porque eu vou te falar sobre essa probabilidade de você ganhar R$100,00 por dia. Calma aí. Ainda não vou falar do Fórmula Negócio Online. Tá aqui na página do meu site. Inclusive, se você quiser entrar, é bem-vindo porque é, sem dúvida, a melhor fórmula de negócio online. É o melhor método que te ensina a trabalhar aí no mercado digital, a criar teu negócio e a faturar uma boa grana. É esse treinamento. É esse método Fórmula Negócio Online. Mas não é sobre ele que eu vou falar agora. Eu te falei como você pode estar faturando aí R$100,00 por dia. E eu vou te dar um exemplo aqui com um produto meu. É o primeiro produto que eu lancei e que está aí disponível para você se afiliar. É o e-book. É o livro Marketing Político 6.0. Esse aqui, você tem a probabilidade, você tem a possibilidade de vender ele, vender esse livro e faturar em média R$100,00 por dia trabalhando como afiliado desse e-book. Vou te mostrar aqui passo a passo porque eu falei no vídeo anterior, mas não te mostrei. Você vem aqui no meu site, vou botar aqui para o início para você ver qual é o processo. Vem para o início aqui para você acompanhar tudo direitinho. Você vem aqui no meu site, bssmkt.com. Chegando aqui no meu site, você vem aqui na área de produtos e vem aqui ó, produtos meus, Marketing 6.0. Você navega aqui até o livro Marketing Político 6.0. Clica nele aqui passo a passo para você saber como é que você pode estar faturando aí R$100,00 por dia. certo? Clica aqui em afiliar para vender. Quando você clicar em afiliar para vender, você vai abrir, é, deu problema aqui no link, o link não direcionou, acho que o link tá errado aqui, mas eu vou corrigir isso. Já, já. você vai vir para essa página aqui da Hotmart, que é onde você vai fazer. Então, a gente praticamente tá gravando ao vivo e é assim mesmo. Você vem aqui para a plataforma, quando você clicar lá, eu vou corrigir aquele link e quando você clicar, você vai vir para essa plataforma aqui, Hotmart, na área de afiliados. Deixa eu te mostrar para processar aqui, que eu vou te mostrar passo a passo. Ou seja, deixa eu te mostrar logo aqui, porque se você não tiver cadastro na Hotmart, vai abrir essa tela aqui e você vai clicar aqui ó, não tem conta. Você clica aqui e faz todo o seu cadastro. Como eu já tenho cadastro, eu já vou logar aqui com o meu e-mail e sem para eu te mostrar tudo direitinho aqui na prática, como é que você vai fazer para ter essa possibilidade aí de faturar R$100,00 por dia. Eu acho que ajuda né, se você trabalhar durante dez dias e ir vendendo cada dia, e ganhando cada dia esses R$100,00, você vai faturar em R$1.000,00, né? Você vai faturar em R$1.000,00, né? Você vai faturar em R$1.000,00 nas vendas. Então, acho que vale a pena. Então, o processo é o seguinte, minha internet, ela tá um pouquinho lento aqui e tá demorando para processar. Deixa eu ver se eu conecto aqui com mais qualidade aqui. Não, deixa essa mesa. Aí você vai vir aqui, quando você clicar lá, eu vou consertar aquele link, você vai vir para essa página aqui ó. Você vai vir para essa página aqui, deixa eu ver se a internet colabora com a gente colabora com a gente aqui. Livro Marketing Político 6.0. Links de afiliado. Era para estar com esse link lá, esse link que era para estar lá, mas eu vou colocar já já. Então, quando você clicar lá, na página de afiliado, que eu vou corrigir aquele link e você vai captar, você vai vir para essa página aqui ó. Pois é, quando você clicar lá naquela página, você vai ser direcionado para essa página aqui. No caso aqui, eu já sou afiliado, eu já sou dono do produto, aí não aparece, mas quando você que não é dono do produto, vai aparecer aqui um botãozinho aqui para você clicar. Afiliado agora, e a sua filha são... Deixa eu só tentar sair da minha conta para entrar com outra conta aqui. Eu vou sair da minha conta para entrar com outra conta para ficar melhor para vocês entenderem. Deixa eu entrar com outra conta aqui que vai... Fica melhor para vocês entenderem. Pronto, já estou logado aqui com a outra conta. Aí o que que acontece? Quando você clicar naquele botão lá para ser afiliado ao produto, você vai vir para essa página aqui na Hotmart. Aqui onde tem aqui o botão, você já é afiliado. Quando você não for afiliado, vai aparecer afiliado agora. Aí você vai clicar e automaticamente já vai fazer sua afiliação. Além de fazer seu cadastro, tudo certinho para continuar aqui e não tiver problema nenhum. Então você tem a possibilidade aí de ganhar, porque é 70% de comissão contra o meu produto. Você tem a possibilidade de ganhar R$41,34. Se afiliando a esse livro, Marketing Político 6.0. Se você vender três livros desses, três e-books desse por dia, você tem a possibilidade de faturar quanto? Vamos pegar a calculadora aqui. Vamos pegar a calculadora para a gente fazer esse cálculo para ser amarrado aqui. Se você vende, você vai ter uma comissão de R$41,34. Se você vender três livros por dia, você vai ganhar no dia de R$124,02. É fácil vender três livros por dia? Não. É impossível? Muito menos. Basta você usar os métodos corretos. Basta você usar as estratégias corretas que você consegue fazer isso e muito mais. Você consegue vender muito mais do que três livros por dia e faturar alto. E quero só lembrar para você que não existe só o e-book Marketing Político 6.0 lá na plataforma Hotmart. Existem muitos outros produtos que você pode... Inclusive o meu, existem mais dois. Existe um mini curso de Marketing, de Planejamento de Marketing e Relacionamento. Existe outro que eu não lembro o nome agora. Mas existem muitos outros produtos que você pode estar vendendo lá na Hotmart e faturando. Então, R$100,00 por dia, na verdade, é só para a gente falar aqui e começar a nossa fala. Tem a possibilidade de você ganhar muito mais dinheiro por dia. E, como eu te falei, não é fácil para vender. Mas, se você usar a estratégia correta, os métodos corretos, você consegue, sim, realizar muitas vendas. Ah, Beni, eu não tenho um negócio para vender. Não se preocupe. Aí, agora entra essa parte. Deixa eu te mostrar aqui na tela. Aí, agora entra essa parte. Se você não tem aquele traquejo, se você não tem o conhecimento da área digital, aí entra essa parte a necessidade de você fazer esse treinamento. Deixa eu pausar aqui. Você fazer esse treinamento, esse produto, a forma, o método, forma o negócio online. Ele é indicado para quem quer criar negócio online. É o famoso FNO. Esse método, ele foi criado por Alex Vargas. Alex Vargas é um dos maiores produtores. Vamos dizer o maior, mas vamos dizer um dos maiores produtores do mercado digital. E, se você quer criar um negócio online, se você quer começar a faturar muito, tem que conhecer com a FNO. E é muito fácil para você conhecer a FNO. Acesse aí meu site, dssmkt.com e venha. Logo aqui, quando você chegou aqui, que apareceu o vídeo que eu vou apresentar no meu site novo para vocês. Desceu aqui um pouquinho, já apareceu aqui. Se você clicar aqui, ó. Eu quero. Então, clica aqui. Você clicou aqui, vai ser direcionado direto para a página FNO. Aonde você vai ver mais detalhes. assim, vou fechar o vídeo aqui, vou fechar o áudio do vídeo, para não atrapalhar aqui. Aonde eu vou saber mais detalhes. Alex vai dar muitos detalhes sobre o treinamento neste, neste, não fechou. dentro da minha conta, aqui na minha conta pessoal. Pois é. E você vai vir para essa página, já tem uma oferta. Você clica aqui, ó. Se você já conhece todos os detalhes, você clica aqui, quero me escrever agora. E você vai ser direcionado para outra página, aqui onde você vai realizar, completar a sua conta do FNO. E partir aí, rumo ao sucesso no mercado online, no mercado digital. Beleza? Então, essa foi a possibilidade que eu trouxe para vocês. Não vou enganar vocês dizendo que é fácil, como muitos falam por aí. Não é fácil. Tem que ter a estratégia correta, tem que trabalhar duro para conseguir. Olha, enquanto a gente está aqui, você está vendo aqui na tela. Então, a gente está aqui esperando que já está saindo muitas vendas aqui, ó. As pessoas que se interessaram e vendas que já são realizadas. vai dando todos os dados aqui. Então, faça o seguinte. Para começar, para você adquirir uma grana para comprar o FNO, se você não quiser conseguir comprar agora, você afiliar o e-book, Marketing Político 6.0, venda, ganha uma grana, vinha boa e ganha uma grana lá para um afiliado. e compre o FNO. Se você já tiver condição, eu te indico que compre logo a Fórmula Negócio Online, se você já tiver uma condição já, compre logo a Fórmula Negócio Online, entre logo, se afiliar o e-book Marketing Político 6.0, se afiliar diversos outros produtos que tem por lá, e comece a ganhar dinheiro no mercado. Já tem muita gente ganhando dinheiro. E para te mostrar, eu vou deixar um depoimento aqui de um aluno que fez o FNO e hoje já está faturando um outro. Fique aí com esse depoimento e quinta-feira que vem tem mais vídeos. O que eu posso dizer do Fórmula Negócio Online? Simplesmente que ele mudou a minha vida. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Wesley Pereira. O Alex, esses dias ele chegou em mim junto com a Anny e falou assim, cara, você poderia fazer um depoimento sobre o nosso treinamento, né? Eu falei que, poxa, claro, com certeza, como não, não é? Porque assim, o treinamento FNO, gente, ele foi o divisor de águas na minha vida. Eu comecei a trabalhar como afiliado em 2014. Naquele momento eu não sabia nem o que era um PDF, para você ter uma ideia, né? Eu não sabia nem o que era um PDF. Eu entrava na internet para ver Facebook e para ver e-mails. Somente isso. E aí surgiu um vídeo falando sobre essa área maravilhosa. Sobre como trabalhar pela internet, como ser um afiliado e tal. Eu não sabia absolutamente nada sobre isso. sobre a Hotmart, que era possível ganhar dinheiro trabalhando em casa. E aí, poxa, eu entrei de cabeça nisso. Só que eu não comprei o FNO de início assim. Não foi o primeiro curso que eu comprei. Eu comprei outro treinamento que eu não vou citar o nome aqui, né? Porque não deu certo para mim. Não... Eu realmente investi em algo que não foi bom para mim. Só que eu tenho que agradecer esse outro curso também porque... Ele abriu as portas para mim dessa área. E aí... Foi que eu conheci o Alex Vargas, o Fórmula Negócio Online. Lá em 2014, gente. E assim... Depois disso... Eu comecei a aplicar. Comecei a ver as aulas. E eu comecei a ter resultados. Resultados pequenos na época, né? Eu lembro que no meu primeiro mês eu vendi R$136,00. No meu segundo eu vendi R$1360,00. Eu fiz uma venda no primeiro mês de um curso que a comissão era R$136,00. No segundo mês eu fiz 10 vendas do mesmo curso e ganhei R$1360,00. E hoje eu tenho resultados assim, ó. E aí... Gente... É isso. Sabe? Eu não tenho muito o que falar. Se você realmente quer ter resultados nessa área. Se você quer ter algo que realmente se sustente, consistente... Você tem que fazer o FNO. Porque ali tem tudo o que você precisa pra realmente viver da internet. Existem vários treinamentos no mercado. Só que um treinamento que vai te ensinar a montar uma estrutura sólida. Que realmente vai trabalhar pra você. Pra você ter liberdade financeira, liberdade de tempo, liberdade de espaço. Assim como eu, né? Que tô gravando esse vídeo numa sexta-feira. Agora são... Deixa eu ver que horas são aqui no meu celular. Que eu nem sei que horas são. Ó... São 13 horas e 54 minutos. Numa sexta-feira, ó. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Aí, ó. Tá vendo? 13h54. Numa sexta-feira. De maio. Tô aqui em casa, né? Ó... Sofá aqui, né? Tá aqui. Tem um colchão ali atrás. É isso. Essa é a minha vida, né? Minha filha tá aqui em casa. Minha esposa tá fazendo ela dormir. E... Essa é a minha vida, gente. Hoje eu tenho liberdade. Eu tenho dinheiro pra ir pros lugares que eu sempre sonhei. Fazer viagens. Tem no meu canal lá algumas viagens que eu fiz. Tudo. O carro que eu sempre quis eu tenho hoje. Tenho uma boa moto. Tô construindo minha casa. E tudo graças ao Fórmula Negócio Online. Então, assim. O que eu posso dizer? Eu posso dizer que esse treinamento mudou a minha vida. Simplesmente isso. Como eu disse. Tem um antes e um depois do FNO. Antes eu tinha um carro financiado só. Né? Era realmente uma pessoa que vivia pensando assim. Poxa. O meu sonho era quitar aquele carro. Ia demorar, hein? Ia demorar. E depois que eu comecei o FNO e comecei a trabalhar pela internet. Obter resultados em seis meses. Além de eu quitar o meu carro que eu tinha na época. Eu troquei de carro. Pagando a diferença à vista. Então. Você vê qual que foi a mudança, né? Financeira. Mas como eu digo. Isso não é o mais importante. A mudança financeira não é o mais importante. O mais importante. E é o que eu sempre digo. O maior ativo que o ser humano pode ter. É tempo. É tempo, gente. É tempo. Porque existem muitas pessoas que ganham bem. Eu conheço pessoas assim que ganham super bem. Só que trabalham muito. Muito mesmo. E não tem tempo pra ficar com as pessoas que ama. É... Isso é triste. Porque... O que que adianta? Ter dinheiro, mas não ter tempo. É bom você ter os dois, obviamente. Mas o tempo é muito importante. Então, é isso que ele me proporcionou. O FNO mudou a minha vida. É só isso que eu posso dizer. É o curso que realmente fez a diferença. É fácil, não é? Você tá procurando dinheiro fácil? Não é esse treinamento que você deve fazer. E garanto pra você que não existe um treinamento que vai te proporcionar isso. Quem vai ganhar dinheiro fácil são as pessoas que estão vendendo um treinamento prometendo dinheiro fácil. O FNO é um treinamento que realmente exige trabalho, dedicação, comprometimento. Porque é algo sério. É algo sólido. Se você tá disposto a investir no FNO. E tá disposto a realmente pôr em prática. Ter comprometimento. Você vai ter essa vida como eu tenho. Eu não sou um super homem. Eu não sou um super herói. Eu sempre falo isso. Eu... Não sou diferente de você. Qual a diferença minha? Janinha. É que eu tive comprometimento. É que eu investi no lugar certo. E eu fiz o que tinha que ser feito. Se você fizer isso, meu amigo. Sucesso é garantido. E... É isso aí, galera. Olha, eu agradeço novamente, Alex. Você mudou minha vida, cara. Janinha. Você é uma figura. Foi um prazer. Eu não conheço você pessoalmente ainda. Espero conhecer. E eu acredito que isso vai acontecer em breve. Porque eu tenho certeza que quando a gente se vê pessoalmente. Vai ser como... Como se a gente já tivesse conhecido pessoalmente aí por muitos e muito tempo. Porque... Converso quase diariamente com os dois, né? Principalmente com a Ana que dá esse suporte pra gente. Um abraço pra vocês, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.